Um relatório do Instituto Sou da Paz classificou Rondônia como o quarto estado que mais solucionou homicídios dolosos entre 2018 e 2019. O levantamento foi divulgado nesta quarta-feira, dia 13. Em Rondônia, a taxa de resolução dos homicídios foi de 74%, de acordo com a pesquisa. Mato Grosso do Sul é o líder do ranking, com 89%. Depois aparece Santa Catarina, com 83%, Distrito Federal, em terceiro, com 81%, e então Rondônia. A divisão especializada em crimes contra a vida em Porto Velho afirmou ter ficado feliz com a boa posição de Rondônia no ranking nacional, mesmo diante do baixo efetivo na polícia civil no estado. Na maioria das vezes, as instituições trabalham com um diminuto efetivo, o que acaba dificultando no momento de apresentar a estatística. A atuação da população, ao denunciar os crimes, tem colaborado na resolução de muitos casos de homicídios dolosos. As delegacias de todo o estado estão tendo bastante atividades na questão de denúncias por parte da população, algo que é encorajado pela própria delegacia. É de suma importância sempre manter o sigilo com aquele que colaborou com a justiça. Isso também é parte desse bom resultado.